Boa tarde, bom dia, começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês sempre, agora, nesses novos tempos, via gravação via Skype, não tem presencial. Bem, o Brasil é múltiplo quando se fala em raça bovina. Tem muitas raças, mas, sem dúvida, o zebuíno predomina. O mais conhecido é o Nelore, mas não é a única, existem muitas raças aí. E hoje eu vou conversar sobre uma delas. A raça é o Brahma. Brahma foi criado nos Estados Unidos, mas eu vou deixar os detalhes para o meu entrevistado, que vocês estão vendo aí ao lado, é o Gustavo Rodrigues. O Gustavo é administrador de empresas, foi empossado agora no dia 6 de maio como presidente da associação dos criadores de Brahma do Brasil, espero ter acertado o nome. E é um jovem, né? Ainda se a gente pegar aí algumas lideranças do agronegócio, ele não é um jovem, é um garoto. Tem gente que está há muito tempo aí. Mas o Gustavo assumiu aí a associação e eu vou conversar sobre o Brahma com ele. Eu te agradeço, em primeiro lugar, Gustavo, pelo teu tempo aí. E a primeira pergunta que eu quero fazer, eu vou fazer para você, é o seguinte. Por que alguém escolhe o Brahma? Quais são os atrativos da raça Brahma no Brasil? É um zebuíno, é um bolso índicos, evidentemente adaptado aqui a qualquer região brasileira. Mas eu quero ouvir de você, novo presidente do Brahma, qual é a tua mensagem a respeito da raça? Bom, olá, né? Eu que agradeço aí o convite para estar vindo aqui bater um papo com vocês e falar um pouquinho da nossa raça, né? Falar um pouquinho do Brahma. Bom, o Brahma, para quem o já viu, para quem o conhece, é uma raça que chama atenção pelo seu biotipo, né? Um animal próximo do chão, um animal com uma carcaça precoce, com muito comprimento de costela e volume de musculatura. Então, ao bater o olho assim, são as primeiras características que chamam atenção na raça. Realmente uma carcaça bastante volumosa e bastante precoce. E é realmente essa a grande aptidão, esse realmente é o grande ponto forte da raça. É um zebuíno, como você falou aí no começo, e é um zebuíno sintético, que foi feito através de cruzamentos, e é um zebuíno realmente feito pelos americanos, com o intuito de ter um alto desempenho para a produção de carne. Ah, tá. Isso que eu ia te perguntar. Porque ele, se eu me lembro, é um animal parrudo. Ele é forte, não é? É um animal que parece ser pesado, não sei. Essa é a principal característica, né? No visualmente, ao olhar para a raça, né? Agora, me conta uma coisa. Como é que funciona isso? Se ele vai bem no campo, o parto é... Ele nasce pequeno e engorda rápido. Essas coisas que o pecuarista dá atenção. Como é que funciona essa coisa? Sem dúvida. É uma raça que, como a grande maioria do zebu, ele tem um nascimento... O Bramã hoje tem um nascimento aí, o peso médio, em torno de 38 quilos, os machos, em 36, as fêmeas, gira em torno disso. Mas é uma raça, como eu falei, de alto desempenho para ganho de peso. Então, no caso aí, especificamente do bezerro que você citou, a vaca Bramã é uma vaca de muito leite. Então, isso também contribui com a velocidade de ganho de peso do seu bezerro, como consequência. E o próprio animal, né? Porque quando os americanos começaram a ter essa necessidade de ter um zebuíno ali para produção ali no sul do Texas, eles não se preocuparam em manter a pureza racial do zebu, como aqui no Brasil, né? Cruzar Guzerá com Guzerá, Nelore com Nelore, Giro com Giro. O americano, de forma mais, vamos dizer, pragmática, ele não teve essa preocupação. Até porque também eles tinham pouca oferta de fêmeas zebú, eles tinham mais machos, né? Reprodutores. Então, eles partiram fazendo cruzamento, cruzamento, pensando exclusivamente na produção de carne, num animal que tivesse um biotipo, né? Bem carniceiro e uma carcaça para produzir carne. E eles tinham lá a influência muito grande das raças taurinas, né? Então, era aquele... Eles queriam aquele biotipo, eles queriam aquela carcaça, aquele desempenho, porém, num animal que suportasse temperaturas e parasitas, né? Hum... Tá, e como é que é a questão, já que você falou dos americanos de novo? A genética hoje que nós temos de Brahman no Brasil, ela ainda depende, digamos, ela ainda vem dos Estados Unidos ou a gente já evoluiu aqui e nós já temos um trabalho de genética forte? Como é que é isso? Olha, é... O Brasil, ele... 27, 28 anos atrás, ele começou a trazer, né? Os primeiros exemplares, enfim, sêmen dos Estados Unidos, né? Onde é o berço da raça, né? Onde ele foi criado. Depois também foram buscar também genética em outros países que já tinham o Brahman já há algum tempo, como Colômbia, como Paraguai, como Austrália, né? Então, o Brasil buscou um pouco dessa genética, a maior parte, evidentemente, dos Estados Unidos, mas também vieram um pouco desses outros lugares aí e começou a produzir. E, meu, eu acho que não é difícil de imaginar o que acontece quando um zebuíno chega novo num país que nem o Brasil, né? Ele encontra, né? Um território, ele encontra um clima, ele encontra pastagem, ou seja, ele encontra todas as condições necessárias, né? Para se desenvolver. E acho que, de forma natural, foi isso que aconteceu, né? Qualquer zebuíno que chegue no Brasil encontra um terreno fértil, né? Para o seu crescimento. O Brahman foi exatamente o que aconteceu. A raça, enfim, começou a se desenvolver muito bem. O Brasil, além de tudo isso, favorável, né? Os números da nossa pecuária, o tamanho da nossa pecuária também, em relação à reprodução, a FIV, né? A forma de fazer a raça crescer. Então, também, não tem país no mundo que tenha esse potencial. Então, foi juntando todos esses fatores e a raça pegou uma curva, uma curva crescente bastante grande. E já tem alguns anos, né? Que o Brasil deixou de ser um consumidor, um importador de genética a Brahma. E, hoje em dia, já tem o interesse de inúmeros países aí em ter a genética de Brahma um brasileiro, né? As exportações de seme de Brahma, no ano passado, de 20 para 21, dobraram, exatamente dobraram nessa questão. Então, foi seme para a Bolívia, foi seme para a Costa Rica, foi seme para a Bolívia, Costa Rica. Agora, não me foge, assim, os cinco primeiros países que consumiram Panamá. Enfim. Então, assim, é isso. O Brasil passou desse cenário de ser um importador de genética a Brahma, como já foi no passado. E, hoje em dia, ele é um exportador de genética a Brahma para inúmeros lugares aí do mundo. Posso deduzir, então, que produtor, pecuarista que investe em genética não tem o que se queixar, né? É, o Brahma, eu acho que ele tem uma questão que é muito favorável a ele, que, assim, o Brahma existe em mais de 80 países, né? O Brahma tem Estados Unidos até Uruguai, né? Você passa pela América Central inteira, América do Sul inteira. O último lugar que ele chegou foi aqui, né? E você encontra ele na África, né? Alguns países aí da África. Você encontra ele na Ásia, né? E ele é o rebanho predominante, né? Da Austrália, né? Que tem aí uma pecuária também reconhecida, uma pecuária gigantesca. O rebanho, né? A raça-mãe da pecuária deles, né? É o Brahma. Então, assim, é uma raça que está espalhada, né? Pelo planeta todo. Então, eu acho que é isso. O caminho natural é que, sendo um zebuíno e estando dentro da maior pecuária do planeta, evidentemente que vai ser questão de mais tempo ou menos tempo. O Brasil, sem dúvida nenhuma, ter o melhor Brahma do mundo, né? Até por questões de volume, né? Ninguém consegue acompanhar a gente. Então, eu não tenho nenhum recém de dizer que muito brevemente a gente vai ter o melhor Brahma do mundo. E o mundo já começou, né? Como eu falei, de uns anos pra cá, vim buscar a genética brasileira. Não, você me deu uma informação preciosa aí. Eu não sabia esse negócio da Austrália. A Austrália é um grande produtor de carne, né? Então, aí a gente muda a conversa pra questão de carne. O Brahma, então, deve produzir uma carne, como o mercado, dizem, né? Que o mercado gosta. Uma carne entremeada, uma carne de qualidade. O problema é que, a gente não sendo pecuarista, o Gustavo, é o seguinte, é muito difícil saber que tipo de carne. Eu não sei, por exemplo, se eu comi carne de Brahma, a gente não sabe essas coisas. Então, o que mais se sabe hoje, quando você vai ao mercado, tem lá carne, aqui, carne angus, aqui, carne não sei o quê. mas por carne de Brahma, eu não sei quando eu como. A carne do Brahma, você que deve ser um apreciador, ela apresenta todas as características, digamos, desejáveis pelo mercado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu gostaria de fazer aqui uma observaçãozinha, em relação ao que você citou, a carne aí de angus, que é uma raça europeia. Realmente, a carne de angus, tem a sua qualidade, não vamos aqui discutir isso, mas a carne que a gente come, aqui de angus, ela é carne de meio sangue angus, né? Então, vale lembrar que aquela carne que você está comendo, ela é de angus, mas também tem meio sangue de zebu ali, né? Então, acho que as pessoas ficam só olhando, mas você não come carne de angus pura, na grande maioria das vezes. Então, quando você está comendo, você está comendo uma carne que é metade feita por um animal europeu e um animal zebuíno, ou seja, é meio a meio, essa conversa tem que ficar clara, porque as pessoas esquecem da outra metade. Mas, enfim, só uma observação, vamos seguir para falar da... Vamos seguir para falar da carne do Brahma. O Brahma, como eu falei, em relação a ser um animal extremamente precoce, ganhador de peso, de alto desempenho, foi para isso que ele foi criado, foi com esse intuito que ele foi formado. Então, por aí, a gente já parte da primeira característica, que é um animal que morre cedo. Um animal morrendo cedo, automaticamente, a gente encontra uma carne de melhor qualidade, de maior maciez. Fora isso, a gente tem muitos estudos feitos, através de abate técnico, a gente realizou... O ano passado, eu fazia parte do conselho técnico da CBB, dessa última gestão, e agora passei, enfim, a assumir o comando agora no dia 6. Então, a gente realizou uma prova o ano passado, que chamou prova de desempenho Brahma, Boi com Bula, realizado pela CBB, junto com o Instituto de Zotecnia. E foi uma prova onde a gente avaliou, entre outras coisas, ganho de peso, eficiência alimentar, enfim, entre outras coisas, a gente avaliou também, fez ultrassonografia de carcaça, avaliando aí, enfim, as carcaças dos animais que estavam na prova, quase 100 animais, entre machos e fêmeas. E os resultados, os números, né, dizem por si só, em relação a acabamentos de gordura, em relação à área de ouro de lombo, contra filé do Brahma, é um negócio impressionante em relação a tamanho, né, e o revestimento que ele tem. Então, o Brahma veio, né, por absorção, como foram muitos machos pra lá, como eu falei, na formação, e não tinha fêmeas pra acusar, o que existia de fêmea lá pra fazer base eram fêmeas de raças taurinas, né, então ele já tem um pouco disso lá atrás, então, assim, com certeza, o Brahma é o zebuíno de carne superior. Agora, tá tendo também, ali, tá finalizando, acaba, acho que agora, no próximo mês ou no outro, uma prova feita aí pela BCZ, que é a carne de zebu, né, que colocou alguns animais lá e eles estão também passando por avaliação e serão abatidos aí no próximo mês ou no outro, e que todas as raças estão participando e o Brahma também, então, pelos resultados de ultrassonografia, por tudo que a gente já vem sabendo aí do que vem rolando, e agora o Abate Tech, tenho certeza, também vai comprovar isso, então, é isso, o Brahma realmente ele tem um zebuíno de carne premium, com certeza. Gustavo, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta já, a conversa está ficando saborosa, eu volto já já, gente, eu converso com Gustavo Rodrigues, presidente da Associação Brasileira, Associação dos Criadores de Brahma no Brasil, e a gente volta já já, até já. Ok, eu converso hoje com Gustavo Rodrigues, presidente da Associação dos Criadores de Brahma no Brasil, ele já explicou a raça, a origem, de onde veio, o que produz, e eu queria aproveitar agora esse bloco, para perguntar para o Gustavo, como é que foi, porque teve um, sem dúvida nenhuma, esse ano eu não passei na Expo Zebu, mas notei pelos vídeos e pelas coisas que havia um certo entusiasmo, as pessoas estavam muito satisfeitas, muito contentes de retornarem ao presencial, e depois de dois anos, esse foi presencial. Eu queria te perguntar, vou te perguntar, Gustavo, como é que foi esse ano a Expo Zebu para o Brahma, para os criadores da raça Brahma, teve leilão, como é que foram os julgamentos, faça um pequeno relatório para mim sobre o Brahma na Expo Zebu. Realmente, essa feira teve um gosto diferente, essa feira teve um gosto diferente, porque a turma estava querendo poder viver a exposição de novo, enfim, a gente que faz isso boa parte do ano, em exposições, leilões, a gente estava sentindo falta, rever amigos que são de longe, Brahma tem criador que estava lá do Acre, do Maranhão, enfim, de alguns lugares do Nordeste, Centro-Oeste, então assim, eram companheiros que a gente estava há tempo sem ver, então foi, e esse era um clima meio geral, estou falando especificamente da turma do Brahma, mas esse era um clima geral, e todo mundo aí, estava todo mundo com muita vontade de estar ali de novo, então estava um clima especial esse ano, realmente. E dentro do Brahma, a feira foi extraordinária, para nós foi um momento importante, ocorreram dois leilões dentro da Exposebu, um foi o nosso, que a gente faz junto com a nova pousada de touro, no dia 3, um leilão virtual, mas que acabou acontecendo ali na terça-feira durante a Exposebu, depois no dia 5, teve um leilão também do VPJ, que era um leilão de reprodutores e matrizes, preñeses, enfim, de Brahma vermelho, o Brahma, ele é a única raça que dentro da Exposebu ele faz um julgamento, que além do julgamento tradicional, ali na pista de julgamento, julgamento de argola, ele faz um julgamento a campo, um julgamento a campo, com animais, enfim, sem trato, sem ser manso de cabresto, no sul eles usam muito esse nome para chamar julgamento do rústico, então a gente voltou a fazer essa modalidade, que a raça já vinha fazendo antes, que é o julgamento nessa modalidade a campo, então assim, a feira mostrou que mesmo aí durante a pandemia, todos os criadores continuaram firmes e fortes aí, trabalhando duro, até porque os desafios aumentaram, o custo da nossa operação, tudo demais, todo mundo tendo que se tornar cada dia mais eficiente, e os bramistas de forma geral, de forma em geral, aí, mostraram que nesse período tiveram firme, agarrado ali mesmo no trabalho, e enfim, pronto para essa abertura de novo, que se Deus quiser agora que não feche mais, e a gente possa seguir aí com as exposições, leilões, e estar se encontrando aí de forma presencial, pessoal. Agora eu tenho uma dúvida, você falou o Brama vermelho aí do Valdomiro, VPJ, se eu não estou errado, o Valdomiro Polizade Júnior, o que é o Brama vermelho? Eu não sei. O Brama, ele tem duas variações de pelagem, é o gris e o red, a gente não considera o Brama branco, o Brama na verdade ele é o cinza e o vermelho, e são a mesma raça, só que com duas variedades de pelagem. O Valdomiro, ele é criador só do Red Brahma, do Brama vermelho, então ele teve esse leilão aí de Red Brahma dele, mas que na verdade é isso, são duas variações, o Brama, ele tem essas duas variações de pelagens, mas na verdade o que muda é só a cor do pelo, porque o resto é todo o mesmo animal. E no Brasil, até acho que por, talvez por tradição, talvez por costume, o Brasil, ele começou criando mais o cinza, então ele, o Red Brahma veio um pouco depois para o Brasil, mas já cresceu, já vem ocupando o seu espaço, e hoje em dia o Brasil está bem forte nas duas colorações, vamos dizer assim. Ah, tá. E me conta uma coisa, o... em Pardinho, onde você cria a Brahma, você faz genética, você faz, cria, recria, engorda, qual é o teu business aí? É, o business principal, né, da propriedade hoje é a venda de touro, né, a venda basicamente de touro e logicamente do resto da genética, né, de Brahma, né, mas o business principal é realmente a venda de touro, mas comercializando semi, embriões, novilhas, enfim, de forma geral. Inclusive, em 2018, né, um embrião que a gente exportou para o México, fez a grande campeã nacional lá no México, né, com uma genética 100% brasileira, nossa, né, no caso, então foi motivo de bastante felicidade ali para a gente. Tá, e vocês, em termos de tecnologia, vocês usam tudo, né, FIV, é, ah, sem dúvida, toda a modernidade que tem aí, vocês estão aplicando, né? Ainda mais hoje em dia, né, Antônio, essa, essas ferramentas hoje em dia se tornaram muito acessíveis em relação ao valor, a empresas que realizam, né, então hoje, acho que de, num aspecto, num aspecto geral, né, essas ferramentas aí de FIV e ATF estão cada vez mais, né, tomando conta do mercado, né, e isso é um caminho sem volta, né, na reprodução aí, principalmente quando a gente quer, tem algumas fêmeas, enfim, alguns animais realmente de genética superior que a gente quer avançar, né, com essa genética de forma mais rápida, não tem como, não utilizar, né, esse tipo de ferramenta aí de reprodução, né, e é por isso que o que o Brahma conseguiu avançar tanto no Brasil, né, em relativamente tão pouco tempo, dentre as raças ebuínas é a mais jovem no território nacional, mas conseguiu ter um avanço aí, vamos dizer assim, bastante acelerado por conta de, dessas tecnologias aí, principalmente na área de reprodução que ajudam muito, né. O Brahma vai fazer 30 anos que está no Brasil, não é? Se eu estou fazendo conta. Não chega ainda, se eu não estou enganado agora, nesse ano aqui, são 28 anos. É, eu li que era 94, 2004, 2014, 2024, 30 anos, né, se for 94, não sei. É isso aí, ou seja, 28 anos hoje, né. É, é muito jovem, realmente é muito jovem. É, é muito pouco tempo, né, se a gente pensar em questão de gerações, estamos falando aí de 4 para 5 gerações, isso não é nada, né, isso não é nada. É, na verdade, na pecuária bovina, especificamente, não apenas nela, essas tecnologias todas que vocês usam, que você usa, tem um dado impressionante, por isso que está avançando com rapidez, é que hoje, antes do, antes da vaca ficar prensa, você já tem aquele negócio de acurácia, antes do toro crescer, você já sabe se ele vai ser bom, não vai ser, quer dizer, essas coisas evoluíram muito, então, os 30 anos do Brano no Brasil chegaram num momento em que a pecuária está, em termos de tecnologia, está avançando com muita rapidez, acho que você concorda com isso, sem dúvida, os programas, né, de melhoramento genético, hoje em dia, existem em números, né, a gente, como raça zebuína, a gente adota, em sua grande maioria dos criadores, aí o PMGZ, né, que é da BCZ, sim, mas essas estatísticas que se levantam, esses estudos, e a cada geração, a cada, esses números vão ficando, hoje em dia, também temos a genômica, hoje em dia, a gente tem, nessas provas, para avaliar a eficiência alimentar, hoje em dia, a gente tem a ultrassonografia de carcaça, que eu comentei, né, anteriormente, então, hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas, né, tirando os programas, né, de melhoramento genético, que facilitam, que dão um norte, né, para o criador, né, que dão um direcionamento melhor para ele, mas é evidentemente, né, que a avaliação fenotípica, né, o olho, ele nunca vai deixar de fazer parte do negócio, né, o visual, esse, esse, esse nunca vai sair, né, por mais que os números avancem, por mais que seja fundamental, que não tenha mais como trabalhar sem eles, mas, é, sem o olho também não é possível, né, você estava avaliando o animal, né, no seu fenótipo, isso aí também nunca vai deixar de existir, se seja uma coisa complementa, né, a outra, enfim, isso vem contribuindo muito para o avanço, né, e o mercado, né, da carne, mudou muito também nos últimos anos, né, hoje em dia o consumidor entende bem mais de carne, ele sabe o que que ele quer, a dona de casa conhece mais de carne, né, se a gente pensar aí 20 anos atrás, ou até um pouco mais, praticamente, comer um bife, comer carne, já, vamos dizer assim, já era bom, né, as pessoas mal sabiam, né, que corte estavam consumindo, que tipo de animal estava consumindo, e houve uma revolução, né, nesse mercado consumidor de carne, né, nos últimos anos, hoje em dia as pessoas conhecem mais, vão ao açougue, vão, né, comprar já sabendo mais ou menos o que querem, querem uma, querem um produto melhor, o próprio mercado internacional é bastante exigente, e isso acaba refletindo diretamente o nosso trabalho, né, que temos que evoluir para conseguir, enfim, atender essa demanda cada vez mais exigente. Gente, eu converso com o presidente da Associação dos Criadores de Brama do Brasil, a CBB, Gustavo Rodrigues, nós vamos para um outro intervalo, e a gente volta já já, falando aí de carne, de Brama, enfim, até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro, eu converso hoje com o presidente da Associação dos Criadores de Brama do Brasil, Gustavo Rodrigues, Gustavo foi empoçado agora no dia 6 de maio na Expo Zebu da Volta, né, a Expo Zebu presencial, e vamos aproveitar para falar um pouco disso, já falamos da raça, falamos da carne, aliás, eu não sei o Gustavo, mas ele falou que um dos criadores de Brama é o Valdomiro Polizelli, né, o Valdomiro tem, ele tem, ele vai de ponta a ponta, ele tem, eu nunca vi carne específica dele, Brama, mas ele tem marca de carne no mercado, que... Eu não vou dizer que está no forno, porque, senão já, mas está no freezer, esse projeto está, esse projeto está acontecendo, está acontecendo. porque hoje o mercado quer isso, eu confio para você, quer dizer, eu vou no mercado, não estou nem falando de churrasco, mas de carne para fazer em casa, eu vejo o que é, de onde é, a gente lê essas informações hoje, pelo menos parte dos consumidores lêem isso. Sim, cada vez mais. Bom, e tem umas boutiques aqui, onde eu moro, tem uma boutique aí que é de um confinador, né, agora me fugiu o nome dele, mas é uma boutique de carne impressionante, é uma festa. Mas aproveitando que eu falei, que você tomou posse agora, dia 6 e tal, a associação, o que é que você vai fazer aí, não sei se é um ano, dois anos, quantos anos são, se eu não me engano são dois, quais são os teus planos na associação dos criadores de Brama? Espero que esteja com o tempo aí, porque essa pergunta... Não, estou brincando. É lógico que os desafios são muitos, né, cara? A gente tem... A nossa diretoria é uma diretoria, vou dizer assim, jovem, né? Uma nova geração aí de bramistas, a gente pensar que o mais velho da nossa turma tem 44, o mais novo tem 24, então a gente pode colocar uma idade média aí, para fazer uma conta grossa de 34 anos. Então, assim, tem muito sonho, tem muito plano, tem muita ideia, mas, assim, a gente, a nossa associação é uma associação de fomento, né? Esse que é o nosso principal papel, e a gente tem dois caminhos, assim, principais que a gente quer, enfim, estar atuando mais, que seria levar as informações, levar os dados, né? A raça, todos esses dados que a gente comentou sobre os programas que geram nos programas de melhoramento, nas avaliações de carcaça, enfim, tudo mais, para os pecuaristas, né? Digo isso para os terminadores, para o pessoal de confinamento, enfim, para que eles conheçam e tenham mais informações sobre a raça, porque, como a gente já falou aqui, várias vezes é uma raça muito jovem no nosso país, então a gente precisa levar essa informação para ele, mas não só para ele, a gente quer também levar essa informação para vocês, né? Para vocês que consomem a carne, né? Porque você viu as suas perguntas, como que elas conhecidam com os nossos plantos, você veio me perguntar sobre a qualidade da carne, como é que é a carne de Brama, é isso, é uma raça muito jovem, então a gente tem esse papel, né? De levar a informação, e a gente quer, assim, principalmente para esses dois públicos, para aquele que, né? Para o consumidor final de carne, e para o pecuarista, que está precisando, né? De se tornar cada vez mais eficiente, e o Brama como uma raça aí, um zebu de alto desempenho, ele vai com certeza contribuir para o pecuarista se tornar mais eficiente nesses tempos aí, de custos nas alturas, enfim. Então, esses basicamente vão ser os dois caminhos que a gente quer trilhar. Então, o nosso departamento técnico vai estar cada vez mais gerando e coletando esses dados, né? Para a gente estar fazendo essa função aí de conversar diretamente com esses dois públicos. É, não, na verdade, você, para criar o consumo, né? Você vai ter que fazer o que outras raças fazem, não tem... Ah, aliás, a entidade mãe aí, nave mãe, a BCZ tem feito um trabalho bastante forte sobre a carne do zebu de uma maneira geral, né? Isso ajuda, sem dúvida nenhuma, eu acho que dá um apoio para as raças individualmente, né? Acho que é por aí, né? É informar, né, Antônio? Tem que informar, você tem que levar a informação. Por exemplo, a gente comentou aqui, você comentou da carne de ambos, mas 90% ou até mais, não posso falar esse número preciso, mas assim, não é de angus, só de angus. Não é só de angus, é angus com zebu. A base do nosso gado é zebu, tá certo? E assim, quando você come carne de zebu, 100% de zebu, né, criado a pasto, nas nossas condições, um animal, né, você vê aquela carne saudável, né, uma carne não tão gordurosa, né, e uma carne extremamente, que não deixa de ter maciez, que não deixa de ser suculenta, né, nada disso. Só que a gente precisa informar, a gente precisa levar essa informação para o consumidor, né, então, é, essa vai ser uma, com certeza, aí um dos nortes, né, do nosso trabalho, uma busca nossa, vai ser, vai ser através disso, né, levar para o consumidor, para que o consumidor conheça, né, o nosso produto final, que, final de contas, todo o nosso trabalho é para acabar em churrasco, né, vamos dizer assim, carne, né. Você não sabe como você me deixa feliz, ganhei meu dia hoje, porque o que você vai fazer, o que você precisa fazer, evidentemente, pela associação, é o que eu faço, né, eu tento ser um comunicador, então, você vai precisar de informação, e hoje tem, eu tenho visto, agora não, porque parei um pouco de viajar, tô retomando agora, né, mas eu já vi experimentos dentro de fazenda, experimentos com universidades, né, quando faz aquela parceria toda lá, fantásticos, com o negócio de quanta água o bicho bebe por dia, quanto come, quanto ele pesa, o bicho é pesado, não sei quantas vezes por dia, tem aqueles coxos, né, que você deve conhecer, enfim, tem muita pesquisa aí, mesmo na questão da reprodução, nós temos IETF, tem, enfim, todas essas tecnologias, já se sabe muito, mas ainda tem muita coisa pra saber, tanto com relação à curácia, quanto com relação à fertilidade, só pra concluir, porque o nosso tempo já estourou, mas, por exemplo, você tem um animal de alta fertilidade, eu tô falando de um touro de central, por exemplo, ele congela bem, fica conservado bem, e às vezes quando descongela, não é tão bem assim, ou então congela mal, enfim, tudo isso tá sendo estudado, pelos pecuaristas, e pelos pesquisadores, e pesquisadores, então, muita coisa, ou seja, muita água vai rolar sob essa ponte aí, Gustavo, eu quero te agradecer, se você quer falar alguma coisa especial, eu te dou um tempo, agradecer muito a entrevista, e depois que você der o seu tchauzinho aí, fica mais um pouco aí, que eu me despeço, e a gente se despede fora do ar daqui a pouquinho, tá bom? É o que você falou, o seu papel, de estar ajudando a gente, a estar levando essa informação, que vai ser o nosso principal desafio, então eu realmente agradeço demais o espaço, espero ter outras oportunidades, para a gente vir aqui bater um papo, e falar dos nossos projetos, que ainda assumi há muito pouco tempo, eles já estão todos assim, vamos dizer assim, encaminhados, mas daqui a pouco eles vão estar andando, então, espero ter oportunidade da gente vir aqui conversar de novo, falar de como é que eles estão indo, e é isso, muito obrigado aí pelo convite, e espero que as pessoas que assistam aí, venham acompanhar a nossa raça, porque é a caçulinha entre os ebuínos no Brasil, mas ela vem cada vez com mais força, e ela tem muito a contribuir aqui para a pecuária nacional. Tá ok, quando a gente vai voltar a falar, com certeza, obrigado, gente, olha, eu conversei hoje com o presidente da Associação dos Criadores do Brama no Brasil, Gustavo Rodrigues, que vocês veem aí ao meu lado, como vocês sabem, semana que vem tem mais. Obrigado pela atenção, me siga aí pelas redes, YouTube, Instagram, Facebook, e daqui uma semana eu estou de volta. Obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho